Olha o Beira Mar Tentou fazer mas não conseguiu Saiu o goleiro da equipe do 19 de abril Já desanimado, pegou já 5 gols Beira Mar quer também marcar a história O time do Globo Azul fez 8 O time do Maranhão fez 8 O Globo Azul fez 6 até agora Vamos ver como é que fica esse jogo Aí Paulo César é o grande comandante do time Aqui no ataque Do time do Beira Mar Ele só espera a bola tranquilo, nem sabe jogar É um craque isso aí Sabe o que faz com a bola, sabe o momento exato Então para que ficar se desesperando se tem os outros lá Para fazer as suas jogadas na defesa Como no meio de campo E ele faz a função dele aqui no ataque Orientando sempre a turma para quem vem na sua posição Para saber fazer a jogada certa Para que ele conclua também de forma magistral Valeu, grande abraço a todos vocês Que estão curtindo aqui o nosso Espaço MFM Meu amigo Zé Grandão, um grande abraço Alô Zé Grandão, meu amigo Santana Luiz Carlos José Carlos Meu amigo Pedrão ali na Pirâmide Na Raposa Meu amigo Abreu Alô Abreu, grande abraço Abreu que está se recuperando aí de uma cirurgia A gente torce para que tudo dê certo com ele Valeu, Abreu, um grande abraço É isso aí, meu nobre Grande abraço também a toda essa arbitragem aí da LAF Arbitragem também comandada aí pelo Grande João Ribeiro Também meu amigo Itafaré Um grande abraço, valeu A todos vocês, moçada Meu amigo Oswaldo Miller Um grande abraço, valeu Oswaldo Miller Eu sou Assis Araújo Levo até você o melhor do esporte Comercial Santo Antônio Tudo em gênero da alimentícia ali no bairro de Santo Antônio Também ao restaurante da Clé Ali no bairro de Santo Antônio Também Opa, lá vem o time do Beira Mai Lá vem o Beira Mai, o Paulo César Pena 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 Vendo quem for com a equipe do Beira Mar Vendo quem for com a equipe do Beira Mar Vendo quem for com a equipe do Beira Mar Vendo quem for com a equipe do Beira Mar Vendo quem for com a equipe do Beira Mar cai para o César aí ó bem escanteio em favor da equipe do Beira Mar aí vencendo por 6 a 0 6 a 1 vem meu filho vem vem meu filho vem vem menino vem meu filho vem cá isso aí a gente segura a bola esse é o grande regional da camisa número 10 tô de gols fazendo parte bateu pra fora ó 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 O que é isso?